Nesse sábado vamos ter a realização de mais um dia a dia em Tubarão com destaque desta vez para as festas juninas. E o nosso convidado de hoje é o Felipe Nascimento, secretário executivo da CDL. Felipe, um dia a dia voltado às festas da época e uma das novidades é o Food Jeca ou Jeca Food. Como é que vai funcionar isso? Bom dia. Bom dia, Rafael. Nós temos uma programação bem vasta, então esse dia a dia, próximo sábado, amanhã, o comércio é aberto das nove até as cinco horas da tarde, sem fechar ao meio-dia, com muitas atividades. E a missão, repito isso muitas vezes, a missão que o presidente Luciano Menezes e a diretoria nos deu é criar ações para tirar as famílias de dentro de casa. Então com a temática Julino, nós criamos toda uma estrutura de Jeca, festa de Jeca, uma festa Julina. E aí nós teremos, uma das coisas é o Jeca Food, que são, a gente chamou escolas municipais, as APPs e entidades assistenciais que precisam financeiramente rentabilizar e montamos, estamos montando uma estrutura de barracas onde a gente vai ter locais, cada escola vai estar vendendo quitutes, pinhão, vai estar vendendo docinhos, todos os alimentos referentes ao dia de, à festa Julina. A festa Julina. Desculpa, é. É uma grande festa Julina ao ar livre, de certa maneira. Ao ar livre, então nós vamos montar isso na avenida, são barracas, teremos ali cerca de dez barracas. Além de todos os atendimentos, de todas as ações sociais, culturais e ambientais que o dia de tem, ainda vai ter essa oportunidade de as pessoas que vêm ao centro de Tubarão poderem comprar alguma coisa e ajudar uma entidade ou uma escola. Bom, além das ações no centro da cidade, que também são tradicionais, também tem uma programação nesse saldo lá no bairro Oficinas, é isso? Como é que vai funcionar por lá? Isso mesmo, nós teremos muitas atividades lá, então nós temos, o pessoal de oficina se organizou, e teremos lá um ônibus fazendo atendimento odontológico e médico, teremos a Vida e Arte, que é uma entidade assistencial, também vai estar lá com a barraca, vendendo quitutes, Julinos, vai ter campeonato de Karatê também, tudo isso acontece ali na praça da igreja de oficinas, no estacionamento voltado para Altamiro. Teremos ali campeonato de Karatê com 50 competidores, pessoal de Braço Norte, Gravatal e aqui de Tubarão, teremos cama elástica, brinquedos para as crianças, pessoal do artesanato, e também o Recicla CDL vai estar acontecendo ali na igreja de oficinas. O Recicla, então, vai estar em dois pontos nesse sábado. Isso. Bom, ali e os atendimentos tradicionais do centro da cidade, esses continuam também da mesma forma com os parceiros que sempre a CDL tem, ampliando dessa vez um pouco lá para a Capifaria, mas continuam a manter em tudo o que acontece sempre no centro. Para oficinas? Para oficinas, desculpa isso. Isso, então nós teremos ali brinquedos para as crianças, cama elástica, piscina de bola, infláveis, a saúde, exame de glicemia, aferição de pressão, o Jeca Food, pescaria, sorteios, casamento de jeca, boi de mamão, a gente está resgatando isso também, corte de cabelo, bazar de roupas usadas, exposição de artesanato, o nosso CDL, que é o mascote, vai estar interagindo também nesse dia distribuído do Quitutes no Comércio do Barão. E o Recicla CDL também ali na frente da Casa da Cidadania, bem na frente do calçadão do outro lado. Também tem algumas atividades no Museu Vila Zumblick, que são em parceria com a Prefeitura, mas também integram todo esse mix aí de atrações do dia D? Isso. Teremos atividades, então, em frente ao museu vai ter, a partir das 11 horas, teremos o samba no museu e, a partir das 9 horas, o museu está aberto para visitação com atividades também, a combo e o artista, uma exposição que vai estar rolando ali dentro do museu. Bom, dentro dessa programação, que é no horário também mantido tradicional, junto com a abertura do comércio, segue tudo isso até às 5 da tarde, Felipe, é isso? Até às 5 horas da tarde. Então, o comércio abre às 9 horas da manhã, as atividades iniciam 9 horas da manhã e vão até às 5 horas da tarde sem fechar ao meio-dia e a gente também não para os atendimentos ao meio-dia. Bom, e aí toda essa programação, como você disse, são atrações para a família sair de casa, poder ter um sábado diferente e vocês sempre procurando inovar um pouco e a cada mês sempre acaba tendo uma temática diferente, né? É, isso mesmo. E a gente só consegue fazer isso, Rafael, com os nossos parceiros. O dia D não é mais uma festa da CDL, é uma festa de tubarão, então a gente é muito procurado por parceiros querendo mostrar sua marca, querendo participar, querendo fazer alguma ação social, ambiental ou cultural. Então, também é uma realização, quem realiza é a CDL, o SESC e a Prefeitura de Tubarão e graças aos parceiros, se tu me permite, a Guarda Municipal, na pessoa do Dionísio de Quadros, o 5º Batalhão da Polícia Militar, o Coronel Lisboa, a Coordenação de Cultura, o Paulo Garcia e a Mery, o Grupo Nossa Família, a AGMED e Tamar Passarela, que abraçou a questão de oficinas, a Igreja de Oficinas, o Padre Sérgio, o Senac, o Boticário, Unicer Bebidas e Mobiliária Locativa. Sem eles, a gente também não conseguiria fazer esse evento. Bom, eu queria então agradecer aqui ao Felipe pela participação e, claro, o dia D, a prova de que o evento é necessário e preciso, a prova que a própria comunidade de oficinas também impediu para ter atividades lá, uma reivindicação até de certa maneira de bastante tempo, que essa programação seja estendida pela cidade e a gente futuramente vai ter também, inclusive, programação no domingo, a previsão é da Prefeitura de fechar uma das beiras rios, que significa que as pessoas querem realmente algum tipo de atividade, né? Com certeza. A provocação que a gente fez para oficinas, então, assim, o direito que oficinas tem de fazer, Morrote também tem, a Passagem também tem, então, qual foi a nossa provocação? Se organizem que a CDL vai apoiar isso, juntamente com Prefeitura e SESC, para fazer acontecer. E a gente provoca a Patrícia Lima a fazer isso no Maitá, provoca o São João. Imagina, num sábado, Tubarão inteiro, todos os bairros estarem em festa. Então, assim, isso chama atenção, é uma provocação e a gente espera que eles se mobilizem e façam acontecer. Bom, agradeço aqui, então, a participação do Felipe Nascimento, secretário-executivo da CDL Tubarão, que conversou com a gente sobre mais um dia a dia que vai ser realizado amanhã na cidade. Felipe, muito obrigado e bom dia. Obrigado, Rafael. Bom dia a todos. Obrigado.